Voltamos com Falando Sério. O assunto hoje é cultura, mais especificamente a Conferência Intermunicipal de Cultura, recentemente realizada em Sete Lagos, que elegeu delegados para a Conferência Estadual de Cultura. Eu vou continuar com o Dante, porque o primeiro bloco foi encerrado com a fala dele. E, de acordo com aquilo que você falou, Dante, eu percebo isso também, que geralmente a cultura é um subproduto dentro de uma secretaria que trata também de cultura. E isso não é Sete Lagos, a gente percebe isso por esse Brasil lá fora com raríssimas e honrosas exceções, e essas exceções são exatamente nas cidades em que cultura é um bem imaterial valioso e que atrai renda, gera emprego nesses municípios. Então, eu acho que o caminho agora é isso, fazer com que as pessoas entendam que cultura é um bem que pode gerar receita, porque só assim essas pessoas vão se conscientizar, acho que é importante dar a ela o devido tratamento. É, pela primeira vez a gente tem uma coisa que é fantástica. Tudo isso que você falou é o que a gente debate a órgãos, cada um debate separado. Todos os órgãos e pessoas envolvidas com a cultura sempre trabalham em cima disso. Mas o principal é que pela primeira vez realmente está sendo criado um sistema. A proposta do governo federal é criar um sistema que faça com que a cultura seja não só levada a sério, mas seja levada de forma profissional, em todos os sentidos. É que as pessoas percebam que se ela fizer um festival de teatro, vou falar da minha área, porque eu domino essa área para falar a respeito, se eu faço um festival de teatro, eu atraio um público para esse festival de teatro. Automaticamente eu estou em turismo. E esse público não fica simplesmente assistindo a peça e vai embora. Ele fica, ele consome, atinge a parte econômica. Quer dizer, tudo isso é através, é a forma como o governo achou de arquitetar essa estrutura da cultura nacional. Para quebrar essa divisão que existe por todos os lados. Como o exemplo que um palestrante deu para a gente muito bem colocado, o Sistema Nacional de Cultura vai ser o SUS da cultura. É o SUS voltado para a cultura. Para que se profissionalize mesmo o setor. E as pessoas confundem a profissionalização com o profissionalismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode agir com o profissionalismo sendo amador. Exatamente. E a questão de postura, né? E aí você pode ser também o inverso. Ser um profissional e acabar agindo com o amadorismo. O que é muito ruim. O que é pior, né? Mas na estrutura geral da cultura, a gente percebe que dentro das propostas que o próprio sistema oferece para a gente, e dentro do que a gente quer discutir realmente, colocar em voga, debater, é o melhor momento que a gente está vivendo. De uma forma geral. Não só a cultura local, mas a cultura nacional. Artistas são valorizados fora do país. Existe essa multiplicidade. Tem projetos que levam a cultura local para fora. Traz a cultura de fora para cá. Eu posso destacar, por exemplo, o palco giratório. Trouxe agora um grupo no Clóis de Paus de Londrina, do Paraná, para a apresentação do espetáculo A Pereira da Tia Miséria. Foi gratuito na Praça da Ferinha. Quem assistiu ficou maravilhado com o trabalho deles. E eles simplesmente vêm aqui e fazem o espetáculo Vim Bora. Porque às vezes oferecem uma oficina que explica toda a metodologia de trabalho deles. E isso, por quê? Porque o SESC está tendo essa visão de colocar o palco giratório, que é o projeto que está envolvido, eles colocam isso como comércio, como um produto a ser consumido pelo comerciário. O SESC daqui também tem feito um trabalho muito grande com as empresas daqui de Sérgio Lagoas e região. Outras empresas, a própria Articap hoje, que ela já visualiza a profissionalização do artesão, da venda de produtos artesanais. Você vê, é uma coisa que todo mundo trabalha por esse profissional, por esse lado profissional da cultura, mas ninguém conseguia se unir. E agora, com esse sistema, com o debate dentro da conferência, a gente conseguiu ver que a gente pode destrabalhar as comunidades quilombolas, muito comuns, por exemplo, em Jequitibá, com a prática dos doces de Baldin, com a questão da oralidade dos contadores de histórias de Codesburgo, por exemplo. A gente conseguiu ver todo mundo no mesmo processo e com o mesmo objetivo. Então, é fantástico isso. A gente parar para ver a cultura como cultura. E se profissionalizar, não só a parte artística, porque é importante essa profissionalização. Isso não existia, né? É, porque não adianta as pessoas ficarem reclamando por que as pessoas não vão ao seu espetáculo. Por que não fazem, não tem aquela formação de público. Mas a pessoa tem que se profissionalizar e agir com o profissionalismo. E isso faz muita diferença e faz em quem está aí até hoje ou quem está começando, porque se você não tiver essa postura, a coisa não vai para frente. E assim, não é ficar esperando também. Isso é uma opinião muito pessoal. Não ficar esperando políticas públicas do governo para a coisa acontecer para o meu grupo. Não. Hoje, existem setores de indústria, de gestão, no caso do SEBRAE, a pessoa pode ir lá, pedir uma consultoria, conversar com as pessoas, fazer cursos. Então, assim, se ela ficar também só no artístico, ela vai perder essa parte de gestão. Então, ela não vai se profissionalizar. Mesmo que eu seja, por exemplo, uma atriz e vou trabalhar só como atriz dentro do meu grupo. Mas eu preciso de saber um pouco de gestão. Ou você contrata uma pessoa só para isso. Mas você tem que saber do que está acontecendo. Porque senão você vai ficar só com aquela parte artística e não saber por que a coisa não está acontecendo para o seu grupo. É importante ter um CNPJ para que ele possa se candidatar a vários projetos culturais. Isso é legal, porque, por exemplo, existe hoje o Portal do Empreendedor, que eu acho que é legal a gente frisar isso. Nele, você pode entrar como microempreendedor individual, ter o seu CNPJ, vai na Secretaria de Estado da Fazenda, ter a sua inscrição estadual e participar. Não só com editais, com cursos, essas coisas todas, como pessoa jurídica. Então, assim, isso já é o início de uma profissionalização. Então, estudar, sair de Sete Lagoas para as coisas que acontecem fora. Ver o que está acontecendo dentro de Sete Lagoas. Estudar aqui também, porque a gente tem muita coisa interessante aqui na área de cultura, de arte, comunicação. Que isso é importante na área de marketing. Porque as pessoas precisam de ter essa visão. A parte administrativa também. Porque se a pessoa não se personalizar, ficar na parte artística, não vai para a frente. E aí, lembrando que é um dos maiores problemas que a gente tem na região. Que todo mundo cobra, cobra, cobra muitas vezes sem entender o que é isso propriamente dito. Que é a Lei de Científico Fiscal Cultura. Para a gente ter a Lei de Científico Fiscal Cultura e para ser beneficiado com a Lei de Científico Fiscal Cultura, as pessoas acham assim, vou fazer um projeto, vou lá e vou ganhar dinheiro para montar meu projeto cultural. Não. Você não vai conseguir isso. Não depende da lei. As leis todas que existem, elas frisam isso. Você precisa ter um embasamento, ter um projeto, ter um porquê, ter um viés profissional. E, principalmente, a preferência sempre é pelos que já são profissionais da área. As pessoas acham, por exemplo, que se a gente for aprovada hoje uma Lei de Científico Fiscal Cultura Municipal, que vai sair todo mundo fazendo arte e cultura, vai produzir muito. Não vai. Quer dizer, tem que ter essa calma, tem que pensar direito, preocupar com esse detalhe. Hoje a gente briga por uma reformulação do Conselho Municipal de Cultura, para transformá-lo em Conselho Municipal de Política Cultural, que é uma das coisas que o Sistema Nacional de Cultura pede, e que já está estruturado aqui em Sete Lagoas. A gente já tem esse preparo todo, já tem uma lei na mão do prefeito para criar esse Conselho Municipal de Política Cultural. E isso vai fazer com que a Lei Municipal de Científico Fiscal Cultura, bem como as outras leis, tenha um embasamento local para que todos os profissionais de cultura possam se beneficiar. Não é simplesmente ter a lei e resolver o problema. Muita gente está achando que é isso, e está brigando, às vezes, só pela lei, só pela lei. Não adianta a gente brigar pela lei sem você estruturar todos os passos e toda a estrutura que vai estar atrás da lei, para quando a lei chegar você ter subsídio para trabalhar com ela. Quer dizer, quando você trabalha profissionalmente com isso, você não tem que estar preocupado com a lei. Você tem que estar preocupado com a lei também. Mas é com o Conselho que vai avaliar esses projetos. É mais uma alternativa. É o sistema, não é, Dante? Você hoje faz parte de uma companhia teatral que procura, que é legalizado, que você acha tudo bonito, pode participar de projetos, de subvenções e tudo mais. Mas o ator, Dante Taque, quando surgiu? Eu comecei em 92, com o Teatro Amador. Eu brinquei com o outro dia com o meu sócio. E eu ainda, né? É, o Kleber Cabelinho, né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei. Eu brinquei com ele que a gente descobriu isso. É um termo que quase ninguém usa. Eu comecei com o Teatro Amador em 92. Trabalho profissionalmente com o Teatro desde 93. Me profissionalizei ator em 98. Ator e dramaturgo. Que é uma diferença. As pessoas, às vezes, acham que o dramaturgo é o que escreve. O dramaturgo não só escreve o espetáculo. Ele tem toda uma participação dentro do processo do teatro. E ele vê produção, direção. Sim. Quer dizer, o dramaturgo é o que vai fazer, vai avaliar o teatro tecnicamente. Seria, a grosso modo, isso. Não é isso. Não é só isso. Mas ele é basicamente isso. E eu profissionalizei em 98 com esse intuito de viver por conta do teatro. Tive uma pausa grande aí. Porei no motivos. Estou retomando minha carreira, né? Até para poder ficar com esse viés profissional. Então, para mim, participar desse processo agora do sistema todo de cultura e ver esse sistema todo de cultura sendo aplicado, é fantástico. Eu tenho, dentro do meu currículo, o orgulho de ter participado de vários projetos, ter ganho bolsas de estudo de empresas de grande porte para participar desse tipo de coisa, de aperfeiçoamento, pelo fato de ter essa profissionalização. Não só a atitude profissional, que a gente estava debatendo ainda agora, quanto ser profissional. Quer dizer, eu consegui juntar essas duas vertentes, vamos dizer assim, necessárias para a questão. Por isso que eu me considero realmente artista de corpo, alma e profissão. Às vezes a gente fala, desmerece muito, né? Essa questão do artista. Mas o artista como... Fazer cultura e o artista como profissional, 100% profissional, é difícil de achar. Mas a gente caminha para isso. Até mesmo porque, no mercado profissional hoje, o artista, se ele tiver subsídio e viver exclusivamente como profissão artista, como profissão à cultura, ele vai conseguir abrir, inclusive, campo de trabalho em outras áreas, porque ele vai deixar de ocupar um espaço ali. Então, é fundamental isso, eu acho. É ótimo ser abordado, na verdade, com esse viés. Sem dúvida. Nós estamos caminhando para o final do programa, então vamos deixar bem claro aqui, Elaine. A próxima etapa é a conferência estadual. Já tem data? Isso. Vai ser em outubro. E a nacional é em Brasília, em novembro. Geralmente é nessa data. A estadual é a média de delegados para a nacional. Isso. A conferência intermunicipal ou municipal, conforme a sua região, elege delegados para a estadual e na estadual, com toda a articulação, vai então para a nacional. Que é um prazer muito grande. Você já participou. Pois é, isso que eu ia falar. Porque eu acho que isso, de mais peso que eu tenho hoje no meu currículo, fora outras grandes ações que eu já participei, assim, em questão nacional, é de ter ido para a Conferência Nacional de Cultura em 2005, 2007, não estou enganada. Porque, assim, fui representando Sete Lagoas, a nossa região central, mas o ganho que eu tive como pessoa e como profissional da área da cultura foi enorme, porque ali a gente viu que não só as mesmas dificuldades e facilidades que a gente tem em Sete Lagoas e na nossa região, tem uma pessoa do Pará, tem uma pessoa do Rio Grande do Sul, tem uma pessoa do Centro-Oeste, seja qual for a região do nosso país. E ali, não só a própria fomentação em si, porque era o tempo todo, a gente estudando, fazendo proposta e pessoas apresentando o seu trabalho. Então, assim, a gente acordava a cultura, tomava café da manhã a cultura, almoçava, jantava, ia para a sala de aula, fazia uma oficina e era assim, foi uma semana inteira, assim, 24 horas de todos os dias que a gente participou, né, com esse, respirando cultura mesmo e arte. Então, esse foi um tempo muito bom que eu tive nessa época e continuo aí, né, torcendo para as pessoas que sempre vão, porque é uma experiência muito interessante e porque você aprende muito, né. Daí, gente, obrigado pela presença e que você traga boas notícias da fase estadual da conferência. Com certeza. Só dar um recadinho, né, quem quiser acessar o site da Companhia Equiproco, vê um pouco do nosso trabalho lá, www.seaquiproco.com.br. A gente está lá, tem um canal de contato lá também, tirar dúvidas, debater qualquer assunto, palestra, etc. Sobre qualquer tema, a gente está lá, disposto aí para mostrar e criar mais, fomentar mais ainda a cultura na nossa cidade. Helena, muito obrigado. Eu que agradeço, né, mais uma vez, de estar aqui falando de cultura, porque é um prazer enorme para mim sempre de falar, né, de cultura da nossa cidade, né, fazendo um pouquinho de merchan aí, como o Dante fez. Eu também estou com uma empresa, né, atualmente, que é o Café com Cultura, Produções Artísticas, Culturais e Acessoria. Então, fazendo todo um trabalho artístico mesmo, com prefeituras, com artistas, orientações a grupos, indicação jurídica, diagnóstico. Então, tem todo um trabalho fora a parte de gestão de pessoas, né, de treinamentos. Então, assim, deixo aqui, né, o meu trabalho para as pessoas que precisarem e para poder entrar em contato, né, 9130 2791 ou então pelas redes sociais que sempre me encontram lá, como ou Elaine Loures ou o Café com Cultura. Está, está dado o recado. Elaine Loures e Dante TAC participaram da Conferência Intermunicipal de Cultura e agora vamos para a fase estadual e, no que diz respeito a 7 de agosto, vamos esperar que novos e bons ventos culturais sofrem por essas bandas aqui. Estamos encerrando o Falando Sério. Voltamos na próxima.